E aí, galera! Beleza? Aqui tá falando da Patrícia. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Estamos aqui com o SESICO! Galera, sim, o meu vício atual. Eu estou muito viciado nessa bodega. E vamos ver o que vai acontecer nesta partida. Opa, olha, já tem um pilhada pontalhinha começando a descer tiro aqui na parede, mas não deu. Eu peguei ele e fugiu. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Leve tiro no cu! Leve tiro no cu! Opa, peguei um de costas aqui, ó. Toma! Mas não morreu. Não, foi eu sim. Matei, 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 matei. Recarrega a munição. Vamos lá. Preciso pegar o segundo cara aqui, ó. Aquele ele de costas já vai ser mais um alvo. Não morreu, não morreu. Morre, filha da puta, morreu. Agora vamos por cima aqui, ó. Que tem outro aqui, ó. Se liga, ó. Se liga, ó. Se liga, se liga, se liga. Opa, na facada! Passei a lhe a manteiga, rapaz! Passei a lhe a manteiga. Beleza, tem um aqui invisível. Olha, tem invisível. Nossa senhora, matei ainda, meu Deus! Ó, aquele ele quer me passar a manteiga de novo. Opa! Moleque! Opa, ele vai mais um ali. Ó, já tem um ali, ó. Naquele cantinho ali, ó. Eu tô só aqui, ó. Opa, ali, ó. Ah! Caralho, olha. Vai passar a facada, vai passar a facada, vai passar a facada. Tomou tiro na cabeça, filha da puta! Morri. Mas tá legal, tá legal. Opa, olha, eu tô ali, ó. Ai, tu... Merda, errei, 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 burro, meu. Ó, ali embaixo, ali, ó. Fulei, já cai aqui na... Não matei. Alguém roubou meu kill, caceta. Aquilo ali era meu, rapaz. Me respeita, tu respeita a minha kill. Foi o meu Skype, hein, pessoal. Não precisa minimizar o vídeo aí, não. Ó, caralho! Ai, ai, pega, 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 pega! Uh, garoto! Aquele cara ali só quer passar a faca na galera, mano. Quando tem esses caras, eles atrapalham pra caramba, porque eles tiram o nível de todo mundo. Peguei, peguei, peguei! Chora, rapaz! Nossa, que reddito atelito! Meu primeiro disparo de AK foi um reddito. Nossa senhora, eu já matei, até que eu tô comemorando ainda. Ali, 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 ó. Uh, fugiu na... Maledito! Pegou pelas costas, meu. Filha da puta! Peguei um aqui de cozo. Ele tá correndo, ele tá correndo. Vamos pegar ele. Ai, 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 ai. A gente tá criando o louco, filha da puta. Morri. Quase morri ali. Não, não quase morri, não. Peguei, peguei, garoto! Ali, 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 ali. Uh, me matou, safado! Mas tudo bem, estou liderando, pessoal. Estamos ganhando, estamos ganhando. Uh, morri de novo. Morri! Ai, caraca, o cara tá naquela arma maneiraça ali pra matar de distância. Vamos lá. Estou lutando aqui pela liderança, jovens. Uh, disparei muito. Meu dedo colou ali no botão, mano. Aí eu perdi o controle. Tem que dar rajada no CS, né? Vamos agora aqui por baixo. Boa, garoto! Ih, espingarda nesse mapa é horrível, mano. Ai, caraca, quase levei o cara ali. Eu odeio ir de espingarda nesse mapa, porque os caras te veem de muito longe, mano. Ai, caramba, morri de novo. Mas tudo bem, vamos lá, que eu estou indo muito bem, garoto. Muito bem. Estou ali empatado com os líderes. Todo mundo com sete pontos ali, sete níveis de arma. Peguei um de costas aqui, ó. Toma na cara, rapaz! Ai, fodeu, fodeu, fodeu. Alguém me viu e eu não vi, mano. Me viu de longe de espingarda, lascou-se, né? Eu vou vir correndo por aqui agora. E vamos tentar dar a volta e pegar uns caras distraídos. Ai, ferrou. Opa, que red-shot lindo, meu filho. Segura essa empolga aí, rapaz. Ai, tá, aquele ali não deu. Beleza, agora é só ir por baixo. Vem aqui, olha só, só descer na bala. Esse aqui, toma, tiro na fuça, rapaz. Vamos vir agora por cima aqui. Beleza, ó, já estou na camperagem louca aqui e morri. Morri porque fui vacilão. Devia ter ido mais na cautela ali e me ferrei, mano. Beleza. Eu sou bom com essas armas de mina aqui. Se não, vem com sniper o show que é de sniper, rapaz. Oh, please, morri. Meu Deus, eu estou morrendo muito, mano. Estou morrendo muito. Não está certo, não, porque eu estou deixando os caras apontar em cima de mim, velho. Ok, rapaz. Dois tiros. Nossa. Três kills. Três kills. Ele está seguindo. Nossa. Nossa. Cadê? Opa, me pegou. Não vi não, rapaz. Caralho, tem um cara ali empatadíssimo ali, velho. Nas colocações mais altas do mapa. Vamos ver aqui por fora. Aquele ali vai vacilar, ele vai vacilar, ele vai aparecer a cabecinha ali. Opa, opa. Nossa, garoto. Que tiro, rapaz. Agora vamos vir aqui por cima e pegar outro aqui, ó. A senhora pistoleita agora é louca. Ai, caralho. Pistolinha difícil, mano. Pistolinha difícil pra cacete nesse mapa, mas vamos lá. Ih, ferrou, 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 ferrou. Dei tiro e me viram no mapa. Eu me entreguei. Me entreguei a posição ali, rapaz. Que isso, velho. Eu nem estou vendo. Está vendo esse tiro aqui? Ah, me fodei. Aquele ali me pegou. Ih, tem um cara já nas duas beiretas, já. Ferrou, ferrou. Sujou, sujou. Ai, me ferrei. Cacete, velho. Vamos lá que ainda dá, velho. Estamos indo bem. Vamos rir muito pra esse x-zutei. Nossa, e esse headshot, garoto? E esse headshot, garoto? Meu Deus, me segura, moleque. Ai, eu precisava matar o líder na facada, mano. Eu precisava matar o líder na facada se eu quiser dar uma despontada na liderança aqui. Vamos por cima. Aqui, ó. Tem um cara ali, ó. Olha, 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 olha. Ai, que vacilo, cara. Essa pistola é muito ruim, malandro. Muito ruim. Eu odeio essa dual aqui. Ah, não consigo matar ninguém, velho. Eu sou muito ruim com essas beiretas. Vocês não estão ligados. É, agora nessa parte aqui é a mais difícil do mapa, né? Aí, garoto. Matamos mais um. Vamos vir aqui por cima e já tentar pegar alguém vacilando por aqui, ó. Uh, me ferrei. Me ferrei. O Shizuku me matou de novo. Eu estou liderando de novo. Agora na pistoleta. Tem um cara ali em cima. Vamos vir aqui por cima. Boa. Peguei um de costas ali. Olha o outro ali, olha o outro ali, olha. Ah, moleque. Beleza, estamos nadando hoje. Ai, garoto. Vamos lá com calma aqui, ó. Só dar aquela campeonata. Desert, tem que ser só headshot só, ó. Aquele cara ali vai aparecer ali, ó. Pera aí. Pera aí, não. Mataram o cara ali. Ah, que porcaria. Tinha um cara nas minhas costas, garoto. No! Meu Deus, que tiro. Mano, eu estou muito mito nesse bagulho. Sério, moleque. Sério, moleque. Sério, moleque. Ai, não vai roubar minha kill, não. Filha da puta. O cara roubou a minha kill. Eu ia pra maquia. Mas tudo bem, pessoal. Vamos muito bem. Eu adorei esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, a edição continua desse jeito. E teremos mais vídeos de Counter Strike Go aqui no canal. Muito obrigado por terem deixado o vídeo estar aqui. Um abraço do Mito Patife. Até a próxima e valeu.